Música Para nós, para a Mar, olha a nós aqui mais uma vez Nesse quadro Pergunte ao Sacerdote Hoje, para responder a pergunta de Jusimar de Capão Redondo Eu queria antecipadamente já dizer e agradecer ao irmão Que nos direcionou essa pergunta Lembrando que para nós é sempre um prazer, uma alegria Poder estar aqui dentro dessa perspectiva E do nosso parque de conhecimento Respondendo as perguntas que nos são feitas Então, nosso agradecimento é o Jusimar de Capão Redondo Ele nos pergunta Quais são as formas de apresentação dos Espíritos na Umbanda? Olha só, é uma pergunta que eu inclusive venho abordando aqui nas anteriores Às vezes ampla Quando a gente fala da Umbanda A gente é sempre bom lembrar Que a Umbanda é ampla Tem várias vertentes E não necessariamente é exclusivamente a vertente que nós gostamos Que nós confessamos Que nós estamos inseridos Que é a Umbanda satélite Então, eu vou iniciar respondendo a sua pergunta, Jusimar Dizendo que são muitas as formas de apresentação na Umbanda Se a gente pegar uma Umbanda popular Nós temos boiadeiros, marinheiros, caperimeiros, caboclo, preto velho, exu e assim por diante Mas eu vou trazer a pergunta aqui Para a nossa A nossa vertente que é a Umbanda satélite E aí eu vou te dizer o seguinte Para nós da Umbanda satélite As formas de apresentação admitidas pelo plano espiritual No dia a dia de terreiro Para a manifestação mediúnica e atendimento da comunidade É criança, caboclo, pai velho e exu E é sempre bom lembrar que essas apresentações, misticamente Elas estão relacionadas aos símbolos da vida Então é a criança representando a infância O caboclo, a juventude, o pai velho, a semelidade E o exu período que a gente faz a transição Em a vida corpórea e a vida astral Ou a vida espiritual Então são essas as formas oficiais de apresentação da Umbanda satélite E por que digo que são essas? Porque o fundador da Umbanda satélite Ou seja, o mestre Apacani, o pai mato Dizia que essas entidades Ao se representarem como criança Caboclo, pai velho Estariam sintetizando três aspectos Simplicidade, humildade e pureza Então ele explica que essas formas de manifestação De uma forma simbólica Estavam representadas na pureza da criança Na fortaleza e na simplicidade dos caboclos Como estava representado na sabedoria e humildade dos pais velhos Então ele trouxe esse ciclo representativo da existência da vida No processo material Para justificar essas formas de manifestação E diz que o Exu é aquele que intermedia esse ciclo E nós concordamos com ele Isso não desmerece as entidades que se manifestam em outros ambientes Ele é também chamado de humano Lembrando que cada comunidade Se adequa de acordo com o grau consciencial da sua comunidade Mas, lógico, respeitando aí os limites Imposto seja pelo sacerdote Seja imposto em especial pela espiritualidade que dirige aquele espaço Então, se eu estou entendendo a sua pergunta O Chistema De Capão Redondo Eu acredito que para nós da Umbanda Isotérica São essas quatro formas de apresentação Que tem tudo a ver com o nosso trabalho Desde quando surgiu a Umbanda Isotérica E é lógico que vez ou outra pode aparecer uma entidade Ainda que seja dentro da Umbanda Isotérica Trazendo uma outra roupagem Claro que sim Isso não impede Mas, no aspecto da formalidade da Umbanda Isotérica São essas quatro formas de apresentação Que nós aceitamos Que nós utilizamos no dia de 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 dia Dessa forma, então, eu acho que respondo aí a sua pergunta E encerro agradecendo mais uma vez a oportunidade que nos é dada Então, fica aí o nosso abraço A Jusimar Pela oportunidade que nos deu Como eu sempre costumo dizer A todos que estão nos acompanhando Ainda que a pergunta seja sua Deixo aí minhas vibrações serenas de paz e luz Agradecendo e encerrando Esse enquadro pervente ao sacerdote 200 em breve